E a gente fala agora daquele acidente que deixou uma pessoa morta e quatro feridos na BR-316 no Pilar. Foi entre três carros e uma moto. Só um dos carros não pegou fogo. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o acidente e a delegada responsável pelo caso gravou um vídeo explicando. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias de um grave acidente ocorrido na noite do último sábado, na BR-316, aqui no município de Pilar. A ocorrência envolveu três veículos de passeio e uma motocicleta. Por ser um acidente muito complexo, inclusive envolvendo vários automóveis e também várias vítimas, estamos ainda, nas informações iniciais, entrando em contato com todas as vítimas sobreviventes. Infelizmente, uma das pessoas que estava em um dos veículos veio a falecer no local, devido a um dos veículos ter entrado em chamas logo após o acidente. O Instituto de Criminalística e o IML foram chamados ao local e estão confeccionando seus respectivos laudos. No prazo de 30 dias, daremos uma resposta sobre o que realmente aconteceu e causou esse acidente.